O que gosta? Aí vocês vão fazer a dança com a mão pra cima Quando fizer o carro Como é o carro? Como é o carro pra cima? Como é o carro? Beleza Como é o teto? O nosso barraco, como é? Faz o teto, com a mão lá em cima Aí se ficar comigo Faz o coração em cima Balança pro lado e pro outro Aí chama, amor Pegou como é? Vamos gravar então? Márcio Vitor orgulhosamente Apresenta a música Do povo da Bahia Olha o lepo lepo O que quiser? Sobe aí Sobe aí Sábado Joga a mão pra seguir Ah, eu já não sei o que fazer Um pé rapado, qual o salário atrasar? Ah, eu não tenho que ver no poder Já fui desejado, pronto, me vou tocar Agora eu vou pender essa minha paz Será que ela vai me querer? Agora eu vou salvar a verdade Sentir o seu amor Concordar a cidade Eu morri no carro Não tenho o teto Me sentir que é que coisa brisa Se eu choro Então eu vou passar mais Maravilha, não tem o teto Sábado Ah, eu já não sei o que fazer Eu não tenho mais poder Já fiz despejado quando eu morro em casa Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai ficar pequeno? Eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor, ou é bem? Eu não pinta, não pinta E se piar comigo é que eu vou ficar Se eu vou ficar com uma paiva É tão gostoso num inoher E é tão gostoso num inoher Se eu vou ficar com uma paiva É tão gostoso num inoher Se ela vai ficar com uma paiva Eu vou pensar que eu vou ficar com uma paiva Se eu for ficar com uma paiva Quero ficar com uma paiva O amor que não tem o dedo O que é o carvado é doloso Eu toque no carro, toque no dedo Exibita o meu cor na chama Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! O que é o carvado é doloso É doloso, valeu! É doloso, valeu! Só vocês, só vocês!